Olá, iluminados, tudo bem? Tudo joinha? Estamos aqui fazendo uma divulgação de uma amiga nossa, a Leila, que ela tem um site no blogspot, que está aí na tela, a Meditação Crística. Lá ela tem muitos posts do D'Arcio, muitos trabalhos que o D'Arcio fez de publicação, está por lá. Tem outros autores também, é um site bem elaboradinho, e ela pediu para divulgar aos interessados, quem possa estar interessado, em receber as mensagens que ela criou, um monte de mensagem, no formato do PowerPoint, que é um formato de apresentação, com foto, com som, fica bem elaboradinho, fica bem bacana, bem explicadinho. Então, se for de interesse de alguém, entra lá no site e faz a solicitação por e-mail, que ela manda por e-mail para vocês. A Leila é uma grande amiga, uma grande colaboradora da divulgação da verdade, deixada pelo nosso amigo D'Arcio. A gente aqui vai continuar trabalhando para manter o site atualizado, e manter também aqui o canal, com vídeos que forem relevantes, que eu achar relevantes, eu vou colocar, e a produção das citas vai continuar. Ainda estou esperando aqui que esse equipamento aqui, ultramoderno, que é o equipamento que fazia, passava as citas, né, para o computador. Mas ele é antigo, ele tem muitos defeitos aqui internos, a velocidade dele não estava boa, tinha que ficar corrigindo, então, eu coloquei, vou comprar um outro aparelho, já está em vista, estamos só aguardando aqui algumas situações, né, de tempo, e assim que já tiver as mensagens trabalhadinhas, eu vou colocar, voltar a publicar aqui no YouTube. Tá certo, pessoal? A saudade é grande, a gente sente falta do nosso amigo, mas isso é uma coisa humana, tá, gente? Ele já está, como nós estamos, em verdade, juntos e unidos com o Pai, aqui e agora. Essa percepção humana está aqui, sentindo falta, ele ficou invisível, como ele gostava de dizer, daqueles que partiam. Ele está no invisível, e ele está lá, na verdade, junto com o Pai, sendo parte do Pai, como todos nós somos. Tá certo, pessoal? Isso é o que temos para hoje. É o que temos. Agradeço a vocês aí por participarem aí com a gente, deixaram as mensagens de carinho, muito bacanas, e eu percebi ali que vocês perceberam a importância da passagem dele, se preocuparam em perceber a unidade dele, isso foi muito legal. Obrigado, muito obrigado a vocês. Eu só tenho a agradecer, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui ficar por aqui, por hoje. É rapidinho hoje, só para dar esse aviso. E assim que tivermos notícias, a gente vai colocando por aqui. Assim que tivermos mais trabalho feito, preparado, as palestras dele, a gente vai colocar por aqui. Tem algumas novidades que poderão acontecer com os livros dele. Vamos ver se a gente consegue recuperar o material dele, para poder fazer, disponibilizar para as pessoas que queiram material físico, livro físico. Mas isso ainda está sendo preparado. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado, e até a próxima. Visitem o site da Leila aí. Bem bacana, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço a todos.